Durante a semana a gente veio trabalhando forte, esses últimos dias aí também, desde a terça-feira. E a expectativa é dar melhor, fazer um bom jogo aqui, se Deus quiser sair com resultado positivo. E nada de rivalidade, rivalidade só dentro de campo, fora de campo, à parte. Mas vamos em busca do acesso aí. Preparar a soltação o melhor possível. Estamos treinando desde a terça-feira. É intenso, forte, esse sol aqui de Sousa, mas isso a gente vai virar de noite, porque a gente está acostumado para fazer um bom jogo no domingo. Durante a semana a preparação é boa, acho que a gente fez tudo aquilo que podia ser feito para essa decisão. Manter principalmente os atletas em um bom nível de concentração, para que eles possam estar tranquilos para o jogo. A gente está bem preparado, acho que tudo que podia ser feito a gente fez. Agora é esperar essa partida de domingo aí, que é uma partida que vai marcar muito, a história das duas equipes, e a gente espera que o Sousa saia vencedor dessa partida, que é muito importante para todo grupo, pelo que o grupo vem fazendo durante a temporada, e a gente espera coroar com uma grande vitória.